Bom dia, meus amores! Gente, comprei um negócio de uma máscara aqui. Máscara. Agora eu tenho que ver como é que usa, porque eu não sei como é que usa isso aqui. É uma máscara negra para dar uma limpeza na pele. Tá? Máscara em tela. Máscara negra em tecido. Pure Carbon. É máscara efeito detox. Matificante. É de carvão essa máscara, gente. Purifica, hidrata. Não sei como é que bota. Vamos abrir a máscara, gente. É facial em tecido. Vamos ver se eu consigo botar. Primeiro eu vou abrir para saber como que é por dentro, né? Porque eu não conheço essa máscara. Tá? Vou abrir. Ih, é uma máscara mesmo. Peraí. Hum, cheirinho bom. Caramba! É uma... Caraca! Como é que eu vou botar isso? Deus do céu! Não estou acostumada. Peraí. Vou ter que puxar isso aqui para trás um pouco, porque parece que cobre a cara toda. Tem que deixar só 15 minutinhos, tá? Vamos ver se dá alguma diferença na minha pele. Inovadora é essa máscara negra em tecido e é embebida com carvão. Conhecido pelas suas excelentes propriedades absolvente e com uma fórmula enriquecida com o extrato de chá preto. E a, é... Chá preto. hidratado a pele sensível eficácia comprovada em 15 minutos sensação de pele purificada e visivelmente matificada a pele é hidratada após uma semana a textura da pele é suavizada e parece mais limpa então vou botar a minha pele já é bonita agora vai ficar mais bonita ainda com a máscara de carvão a pele já tá limpa já mas eu acho que eu vou tá olha aqui olha aqui que tá saindo aqui de dentro é sobre isso vamos abrir eu não sei se tem que ficar deitada eu não posso ficar deitada com isso aqui não eu tô conseguindo abrir não tá vamos ver vamos lá vamos ter paciência tem que ter paciência eu tenho que ter paciência consegui abrir uma parte consegui abrir e tá meu amor me ajuda aí gente de vez em quando tem que fazer uma coisa de bom pra gente né e tá que máscara gelada é essa deus me livre aqui tá fazendo um frio e parece que é um tecido mesmo tá mesmo assim é um tecido sensível tem que ter o máximo do cuidado com ele e aí que legal e ó epa e gente eu tô achando quase que eu vou ter que tirar o lenço o cheirinho bom tá cheirinho de uma erva assim um chá peraí vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá disparar eu vou tirar eu vou tirar vou tirar eu quero é que coisa gelada é essa vou tirar meu cabelo pra mim e branco tá gente Ai, que gelo é esse? Ai, que coisa gelada Ai Ui Ainda bem que é 15 minutinhos Vou marcar a hora aqui já Ui Meu Deus, que gelo Gente, a gente tem que fazer um disso Tem ou não tem? Ai Agora dá pra entender como as mulheres bonitas sofrem Não parece que rir não Será que não tá caindo esse caldo no meu olho não? Não sei que caldo é esse Ó Pega o nariz todinho, tá vendo? Pera aí Que chiqueza, hein? 15 minutos, tá? Vou dar uma pausa aqui no celular Vou deixar 15 minutos, mas diz que a A aparência de uma pele bem limpa, bem suave Parece que uma semana Mas eu acredito que depois que tirar aqui Já vai aparecer alguma coisa Alguma coisa de bom tem que aparecer A beleza tem um preço Nunca fiz nada assim no rosto, tá gente? É a primeira vez Eu achei super interessante Essa máscara Botar uma coisa que eu não conheço Fazer um vídeo de um Será que isso aqui tá perto do meu olho? Essa agulha aqui? Pera aí Não quero nada escorrendo dentro da minha vista não Ai Deixa eu limpar Ai meu Deus Não quero nada perto do meu olho não Meu Deus Eu sou toda estranha com o negócio de vista Pra ficar a coisa perto do meu olho Irritar meu olho não quero não Vou deixar 15 minutos e já volto Enquanto isso eu vou costurar algumas coisas Que eu preciso costurar Deixa eu encostar bem na pele aqui, ó Senão não dá efeito, né? Pele renovada Em 15 minutos Meus amores Já tem mais de 15 minutos Ó A máscara não esfriou Nem com o tempo que eu tô com ela no rosto Nem com o calor do rosto da gente A máscara não esfriou Vou tirar Meu pai do céu Tchau, 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 tchau Agora eu senti um quentinho Agora eu senti um quentinho Dá vontade de não jogar nem fora, né? Uma máscara de tecido Isso daí uma semana Nós vamos ver a pele linda e maravilhosa Vamos ver Vou secar com papel higiênico, por favor Não dá pra ficar com essa cara assim Tá? Vou secar com papel Tá frio demais Muito frio E eu com essa máscara No rosto Uma friaja Não saiu nada de carbono Pensei que ia sair Pronto Pronto, agora eu vou mostrar a vocês O que que eu vou costurar aí Eu vou cozer algumas coisas aí Que eu tô sempre costurando Que eu adoro Eu tava, enquanto eu tava com a máscara Eu tava arrumando a cozinha Tô ainda arrumando Aí eu terminar de arrumar a cozinha aqui Que eu vou fazer umas costuras Vocês vão estar junto comigo aqui Gente, pode ser coisa da minha cabeça Mas parece que o meu rosto já tá mais bonito Não sei Parece que a pele do meu rosto tá melhor Deve ser impressão Mas nós vamos ver O que que tá dizendo aí? Ah, meu pai Ah, tá ali Já ia falar Fazer a agulha Que tá ali Uma agulha mais grossa Eu tava com a minha agulha aqui Muito fininha Embora Que eu gosto de costurar Com a agulha fininha Mas o Tony foi lá na mãe dele Pegou uma agulha Ela é emprestada Grandona Uma agulha um pouquinho Mais grossa lá Pra cozer aqui E eu tava com a agulha fininha Eu falei Tony do céu Tem que ir na loja de agulha Eu vou comprar uma agulha Um pouco mais Grossinha Ele pegou lá E emprestada lá Então eu vou costurar Um monte de coisa aqui Porque tem determinadas coisas Você só pode costurar Com a agulha fininha Vambora então Vou vir pra cá Pra arrumar Minha cozinha aqui Um pouco com vocês Tá? Porque daqui a pouquinho Eu já tô mostrando Ali as patrinhas Você vai descer aqui agora Pra pegar As roupas E trazer roupas Eu falei Ela falou Mãe eu bato Eu falei Não Pode deixar Que eu bato Aí você aproveita Que a aluninha Tá dormindo E arruma aí Sua casa Falei com ela Que aí ela arruma lá Dá tempo pra ela arrumar Porque aqui não tem problema não Um instantinho Eu faço as coisas Bato a roupa ali pra ela Não tem problema nenhum Eu gosto de fazer essas coisas Gosto de estar ajudando ela também Então eu falei Não, filha Pode agir aí Que eu Que eu dou meu jeito pra cá Eu bato a roupa ali pra você É porque eu vou tirar É porque eu vou tirar umas pecinhas Só minha ali Porque eu lavei minhas roupas Todinha E já botei na corda lá em cima Então eu tô com Pouquinha roupa Minha ali Pra acabar de enxaguar Pra botar lá em cima E já lavo o tanquinho Pra poder botar dela Entendeu? Tudo direitinho Tá frio Tá frio a benção hoje Teve solzinho? Teve Mas mesmo assim tá frio Mas as roupas da Cris Que eu botei ontem na corda Já secou tudo, tá? Já tá tudo seca As pequenininhas As crianças Que ficam parecendo Que a vaca mastigou Quando que eu tirei da corda Eu já peguei Já passei a ferro Roupa de cama Já ajeitei tudo Tá tudo dobrado ali Só pra ela pegar As coisinhas dela Toda Toda cuidadinha ali Dela Do meu cheiro E da minha neta Ela vai trazer É caso que tem criança Gente Que lava a mesma roupa Eu que sei Eu tinha duas filhas pequenas E era uma roupaiada No começo Eu lavava tudo na mão Até um dia Demorou ter um tanquinho Na verdade Eu acho que eu comprei um tanquinho Quando eu mudei para o Solaris Antes do canal Quando eu mudei para o Solaris Se eu não me engano Se eu não me engano Foi aí Que aí facilita e põe Aqui está para mim Me interessa que está frio O dono de casa Sempre fazer serviço Tão no frio Tão no quente Eu falei com vocês Da minha escovinha vermelha Que sumiu Eu falei que criou Pé na minha escovinha O Toy usou Ela era fácil de quebrar mesmo Ela era uma coisa Que se não tivesse cuidado Quebrava com facilidade Porque tinha uma parte dela Que era fininha Um acrílico duro Aí o Toy quebrou 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 Eu vou comer Se eu ficar Fusiu com a escovinha Bocou no lixo Ainda bem que ele falou que Quebrou Se não eu ia ficar assim Mas eu ia ficar naquele Aquele questionamento Mas corroma Onde que foi? Pra onde que foi? Só que eu não tenho costume De usar chocolate Comprar, né? Já tem muito tempo Que eu não compro chocolate Nem é chocolatado Nem nada Eu queria também Era um bolo diferente Um bolo de chocolate Ah, já sei Vou fazer um bolo de pubá Aquele bolo de pubá gostoso Que eu disse Que é uma delícia As crianças não comeram ainda Esse bolo de pubá Então hoje eu vou fazer Um bolo de pubá Olha só Olha aí eu conversando com vocês Se a gente tá achando Que a minha pele tá diferente Não? Jovial minha pele Depois da máscara de carbom Boa mesmo Eu já vou até mostrar Qual que é Que eu sei Que todo mundo vai começar A perguntar Qual o nome, dona Ruba? Qual o nome? Aí o papel já tá no lixo Pera aí Pra que? Porque quando é bom Que o resultado vem rápido Eu tenho que mostrar Porque daqui a pouco Tá todo mundo querendo saber Então já tá aqui nesse vídeo Eu vou jogar o papel fora Eu não tenho costume De comprar isso não, tá? Ó Aí Tá aí Printa aí Quem quiser comprar Ele já compra Já tô meia Agora termina aqui Já volto aqui Gente Aqui eu já coloquei A roupa das crianças Da Crícia Já bateu na máquina Da minha netinha Já tá batendo lá Que a Crícia tava aqui Até agora Conversando comigo ali Na porta Vou fazer um bolo de fubá Vou fazer um bolinho Agora Porque tá frio Queria já fazer um bolinho mesmo Que não tem pão aí Vou fazer um bolo As crianças Aí eu mando uns pedacinhos Dá pras crianças Que eles gostam de bolo Não sei se gostam de bolo de fubá Mas é bom comer coisa diferente Então eu vou fazer o bolo Tá? Já tô botando as coisas Tudo em ordem aqui Esse bolo de fubá Que eu tô fazendo aqui Gente É o bolo de fubá Que já tem a receita Aí no canal, tá? É um bolo de fubá Maravilhoso Uma delícia Esse bolo E eu tô repetindo A receita aqui É só vocês verem aí É o melhor bolo de fubá Que eu já fiz Que tá aí no canal, tá? Tem um mês mais ou menos Que eu postei esse vídeo Aí no canal Mas pra quem não viu ainda Essa receita aqui Leva quatro ovos O primeiro ingrediente aqui No liquidificador Quatro ovos Duas colheres rasas De margarina 100 ml de óleo E uma colher E uma xícara De chá de açúcar Tá? De 240 ml Aí você vai bater bem Por mais ou menos Um minuto Bater bem Depois de bem batido Esses ingredientes Meus amores Aí Você vai colocar Uma xícara de farinha de trigo Uma xícara de fubá E vai colocar também Uma xícara de leite Fervendo Fervendo mesmo Eu até liguei ali de novo O canecão Com o leite Com o leite Tá bem quente mesmo A gente perder mesmo De levantar Fervendo, tá? Você vai botar no liquidificador também Agora você vai bater bem de novo Mais ou menos Por um minuto e meio A dois minutos Bater bem Depois de bem batidinho Assim, gente É opcional Tá? Você colocar o queijo parmesão O queijo parmesão No bolo de fubá Fica uma delícia, gente Quem nunca colocou Faz um teste Pra vocês verem Como vocês vão adorar Vocês vão amar Tá? Então aqui Você bota assim a gosto Vamos botar Claro que eu não vou usar De pacote todo não Vou botar um pouquinho Pra dar um gosto Pronto Não precisa ser uma montoeira Não precisa ser uma montoeira não Um pouquinho que você bota aí Vamos botar Uma colher de sopa cheia Já dá um sabor incrível A batidinha pode ser de leve Agora nós vamos colocar Uma colher de sopa de fermento Né? Que a tampinha serve Serve como medida Né? Vamos dar uma batida rápida Pra misturar Pronto Dá uma batidinha rápida Aqui só pra misturar o fermento Pronto Tá pronta a massa do nosso bolo de fubá Chega tá morninha aqui Pronto Agora a gente vai colocar na forma Ainda com a espátula aqui Eu dou uma mexidinha Pra ajudar a envolver Esse fermento aqui direitinho Pronto Vai pra forma untada E farinhada Tá? 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 Pronto Eu raspei bem raspadinho Pronto, agora eu vou levar a assar Que o forno já tá pré-aquecido Tá? Aí eu abaixo o fogo e deixo ele assar Num fogo assim médio Nem baixo demais, nem alto Tá bom? Aí gente, as cobertas da Cris Tá tudo aí na corda pra secar As pontas não tá seca Entendeu? As pontas da coberta não tá seca Então o que eu vou fazer? Vou deixar ela aqui mucada Eu tava falando que eu ia Mas eu acho que eu tenho que botar pra dentro Porque se chove e de repente O serviço vai todo de água abaixo As cobertas já tá cheirosas, tudo com maciante Então o que que acontece? Se molhar com sereno, com tudo Pronto, já custa secar Coberta não é uma coisa que você lava todo dia Toda hora Mas tem que deixar ela bem sequinha ali Eu acho que daí a pouco eu vou dobrar elas Quando começar a cair a tarde mesmo Eu vou dobrar elas e vou botar lá pra cima Lá pros varal, lá pra cima Que é pra não molhar Amanhã de dia com sol quente eu boto Vou ficar embaixo de novo Vou ter que fazer desse jeito Vou mostrar pra vocês Esse tênis bonitinho Esse tênis é visano Visano, sei lá Ele tá precisando da costuradinha aqui atrás Com a linha preta Eu tô falando que eu sei que tem um monte de coisa pra consertar Eu vou costurar aqui Tênis novinho, muito bonitinho Ele, eu não sei É as trinta e sete Trinta e oito, tá ótimo Peraí As trinta e oito pra mim tá ótimo Eu não gosto de nada apertado mesmo Melhor um número um pouquinho maior Do que um número apertado demais Então agora eu vou começar a enxaguar as roupas das minhas netas Tá, gente Eu não posso ficar com o vídeo ligado aqui o tempo todo Sabe por quê? Se não, é... O vídeo vai ficar bem grandão Se eu for fazer as coisas mesmo junto com vocês tudo Eu faço vídeo enorme aí Tá? Eu vou começar a enxaguar a roupa Esse aqui eu tenho que botar lá dentro pra não poder cozer Dá mais uma batida Agora você bateu as roupas bem batidas pra não poder enxaguar Ó, já comecei a botar as roupas na corda Não botei todas não Tá? Comecei a colocar aqui algumas coisas já na corda Mas o bolo tá cheirando muito Vamos lá dentro ver se esse bolo já deve tá pronto Porque aqui demora um pouquinho as roupas, né? Então o bolo já deve tá pronto Ó Ó, blusinha da Alice eu botei separadinha aqui Tá vendo? Botei separada Vamos lá dentro Pronto Agora vou aproveitar que ele tá quente Já vou passar uma margarina nele toda Tá? É pra passar com a espátula Você pode passar e voltar passando a manteiga no pão Não tem problema não Aí aqui por cima Bota a canela nesse açúcar aí pra mim, pão, por favor Aí ó, nesse pouquinho de açúcar aí Aí ó, canela aqui e açúcar ali Aí eu vou passar e botar ali a canela pra mim Aí eu passo uma suquinha com canela Porque as crianças não conhecem esse bolo de fubá Então eu quero fazer do jeito que eu fiz o outro E achei esse negócio da açúcar com canela por cima Vai ter ficado bem bom Por isso que eu vou fazer De novo desse jeito aqui Bota mais um pouquinho de canela Ótimo Tá ótimo Aqui ó, eu vou botar porque eu tinha um pouquinho no pote aqui Gente, de açúcar Então, é o que eu vou usar aqui Tá? Eu vou usar esse açúcar com canela aqui Em cima desse bolo Vou envolver todinho e pronto Daí a pouco as crianças tá chegando da escola Aí eu já vou separar o pedacinho pra elas Já vou separar o pedacinho Já vou separar pra elas comerem Eu vou até levar lá Porque depois eu tenho outra coisa pra fazer aqui Aí Depois nós vamos lá um bocado Mas logo a gente vai lá Esse bolo aqui de fubá é tão gostoso Que eu já tô com vontade de comer um pedaço E eu gosto dele quente Então eu vou tirar um pedacinho aqui pra mim, tá? Ah, vou provar isso Porque eu já sei como é Olha isso aqui Olha esse bolo, gente Agora eu vou acabar de enxaguar as roupas, tá? Ih, gente Eu tava fazendo bolo As criançadas Minhas netas Chegou tudo aí 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 Aqui tem umas roupas Três, três, três Tem mais uma aqui Peraí Vou botar de longe Que bagunça Ah, para essa lombra ali, Cássia Vamos pagar essa? É, essa aí Aí atrás Isso Fica melhor Gente do céu Eu tava aqui vendo o bolo Aí a Isabela saiu mais cedo da escola Cássia saiu mais cedo O bolo acabou de sair Na hora certa, gente Na hora certa Minhas netas chegaram Que a vovó tá fazendo bolo, né? Né, Belinha? Né, Pepe? É E aí O Gerson Teve aqui rapidinho Alícia Falou de você Essa cara, Alícia Alícia e o Hermes Alô, vai ver a sua cara Que você fez É O dia inteiro Se tiver Se tiver em casa 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 Tá parecendo um bebê chefinho É a sua mãe que chegou? Gente, eu tenho a apresentação a vocês O bebê chefinho Sim Uma Belinha Três, é bolo de pubá, tá? É bolo de pubá É o melhor bolo de pubá Mas olha Tá pronto Você nunca comeu um bolo desse de pubá Vai, Lui A Lula já tá querendo comer Cheiroso Ele é igual a espuma Quer ver, ó Prova o que você vê Tá vendo, aparelho Você tá parecendo até de mentira É Prova, Belinha Prova, Kequinha Pra você ver que delícia Diferente É um bolo diferente, né, Cris? Alô, alô Neném Aqui, meu gelo Aqui, ó Tá aqui o negócio dele Tá Eu não quero Quer não? Não quer bolo? Depois ela come Tá quente Não, Alícia Não esbarra no triclé, não Ah, é feito com leite quente Ah, é? Aham Mas bom Ele leva queijo parmesão na massa Ele leva açúcar e canela por cima Passa a manteiga E bota açúcar e canela Cadê o beijo, então, meu avó? Mas é que não quer bolo Ah, e bolo bom Dá Nossa, mãe, dói demais Não é bom? Ele, minha filha Ele fica igual a espuma Ele cresce e não entorna Ele só vai subindo Então, não vai entornar Eu falei, não vai Eu fiz outra receita nessa aí mesmo A vovó não tá aguentando mais nada não Tá aguentando mais nada não, tá aguentando Fala isso com a Cris A vovó foi tempo, a vovó foi tempo Que vovó foi pra minha neném me colo Foi tempo que voinha, a voinha, a voinha, a voinha, a voinha, a voinha, a voa da rabiola Ah, mas não O que é porra de rabiola? O que vovó tá muito é forte A Cassia não gosta que eu fale isso não A Cassia outro dia eu falei, será que eu vou morrer com a tua alegre? Ela tá amarrada, vovó Não tá bonito? Gente, agora eu vou ficar com isso aqui um bocadinho Pronto, meus amores acabaram de sair Mas as crianças foram numa brincadeira aiada Fiquei com medo do vitamina morder elas Porque o vitamina, quando a pessoa vira as costas Tem que abrir o olho com ele Comer o bolo, adoraram Mas adorou mesmo E eu já comi mais um pedaço Hum, que delícia Que delícia de bolo, gente Hum E eu vou ver o que eu vou fazer de comida, tá? Hum Tá tudo congelado Não tirei nada, meu Deus Eu esqueci que nós temos nosso galo pra fazer Tem galo pra fazer, tem mocotó Vou até ligar pra Cris Pra saber se a gente vai fazer o galo ou o mocotó Hum Qualquer um dos dois nós vamos fazer no fogão a lenha Vamos mandar mensagem pra ela pra ver Qual que a gente vai fazer Hum Ah, meus amores Já escureceu Já escureceu Fiquei de papo ali dentro Escureceu Mas roupa do meu bichinho Tá tudo na corda já Penduradinho com maciante Tudinho Amanhã Não tô vendo estrela também É cedo pra ver estrela no céu Amanhã Eu Eu já pego Já vou virando ela aqui Ela já escorre tudo direitinho aí amanhã Ou eu passo pro varal de cima Ou dando solzinho Já abro pra cá E já seca Só sei que de um dia pro outro As roupas secam Não só aqui tem Mas tem lá em cima Hoje eu botei as minhas lá em cima E hoje eu botei as da Cris Que eu lavei agora Da Cris Eu lavei agora na parte da tarde Então vou ficar por aqui Com esse vídeo Tá meus amor Esse vídeo tá bem grande Tá Aí vou lá pra dentro Que agora vou começar a fazer janta Fazer outras coisas Lá pra dentro Mas vou gravar Tudo pra vocês E de repente Antes de dormir Vou dar um pulinho Não na Cris E depois Tá Vou lá de bobeira Bater um papo Um beijo Meus amor Deus abençoe E até o próximo vídeo Beijão Tchau